Cerca de uma tonelada de agrotóxicos avaliados aí em pelo menos 6 milhões de reais. Estou aqui com o pessoal envolvido nessa operação, vou conversar com o delegado Diogo Barreira. Delegado, como é que vocês conseguiram chegar até esse agrotóxico? Eu sei que tem toda uma investigação por trás, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. A Polícia Civil, por meio da DECA, juntamente com o COD, PRF e IBAMA, estava monitorando a carga que vinha do estado do Mato Grosso do Sul, em direção aqui à região de Goiás. Quando começamos a monitorar a carga, conseguimos localizar essa carga em uma fazenda. Estava sendo vendida em uma fazenda na região de Rio Verde, ali na cidade de Santo Antônio da Barra. Mas não ia ficar tudo nessa fazenda? Não, possivelmente esse era outro receptador que ia receber essa carga e ia revender para agricultores ali da região de Rio Verde. Bom, e ali mesmo vocês encontraram os envolvidos, as pessoas responsáveis por trazer e até distribuir esse agrotóxico? Exatamente. Aprendemos quatro pessoas em flagrante, foram apreendidos quatro veículos, três caminhonetes e outro carro de passeio. E todos eles estão à disposição da Justiça, foram presos, responderão pelos crimes de receptação qualificada, crime ambiental e associação criminosa. Falei aqui agora, delegado, o valor aproximado de 6 milhões de reais é grana demais, né? Exatamente. É uma atividade extremamente lucrativa. É uma tonelada de agrotóxico que gera um lucro para eles de aproximadamente 6 milhões de reais. Muitas vezes, muitas quadrinhas estão migrando da droga para a comercialização de agrotóxico, tendo em vista que a pena é bem menor. Agora, infelizmente, a gente sabe, a gente já cansou de falar isso aqui, se tem quem vende, quem traz, é porque tem alguém que está comprando. Qual o problema que pode dar, enfim, o que pode acontecer com a pessoa que compra esse tipo de produto? Essas pessoas que compram, além de se prejudicar, eles prejudicam também a saúde pública, ou seja, muitos produtos desses são cancerígenos, não tem autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil, sem falar da alteração. Eles misturam o produto, de um quilo ele faz 10 quilos desse mesmo produto. Infelizmente, é por isso que ainda chama muita atenção? Exatamente. O preço fica um pouco mais barato, mas é quase o mesmo preço. A questão que ele compra dizendo que é vindo do Paraguai, que não paga imposto, muitas vezes compra sabendo também que é adulterado. E faz mal para quem consome aquele produto no final, né? Essas pessoas que foram presas, essas quatro pessoas, elas já tinham passagens pela polícia? Dois tinham passagens, um inclusive tem crime de homicídio no estado de Mato Grosso do Sul, associação criminosa, e um outro por receptação também no estado de Mato Grosso. Excelente, delegado. Muito obrigada pela participação. O Loares, infelizmente isso continua acontecendo, o delegado falou aqui, né, que é dia após dia, elas vão descobrindo aí essas pessoas que trazem isso para cá. Infelizmente, tem produtor que ainda tem coragem de usar isso na plantação e depois acaba vendendo, né, essas frutas, verduras, legumes ali que estão com esses agrotóxicos e fazem muito mal para a gente que acaba consumindo, né? É, e o pior de tudo é a gente pensar no consumidor, né, Natália? Porque um produto desse, ninguém sabe ao certo o que é, vem da China para o Paraguai, no Paraguai faz a solução com água, ou então vem para cá, vende, usa de forma de qualquer jeito, ou seja, infelizmente, eu, você, nós, consumidores dos nossos produtos, estamos pagando preço alto. Agora, já que o Brasil, quem alimenta o Brasil é o pequeno, médio produtor, os grandes produtores, né, que muitas vezes utilizam isso em grande escala, deveria estar de olho, porque o mercado internacional, qualquer hora dessas aí, começa a boicotar o Brasil, porque aqui se usa agrotóxico, que é proibido em muitos países, né, quer dizer, o camarada fabrica isso lá, lá onde ele é fabricado, não se usa, é proibido, mas aqui no Brasil é utilizado, infelizmente, ou seja, o Brasil continua consumindo e usando produtos vetados e proibidos em boa parte do mundo. Obrigado, Natália, parabéns aí para o COD, para a Polícia Civil também, trabalhando aí, mas é um negócio complicado, né, é um trabalho que se não tiver um boicote por parte de quem usa, de quem compra, vai ser muito difícil combater isso aí.